Oi gente, hoje eu vou falar, fazer um vídeo, outro assunto, um assunto diferente. Eu sei que quem tem cachorro, gato, já se deparou com sarnia, em cachorro e em gato. E quando a gente vai na veterinária, nas lojas veterinárias, pra se automedicar, ou automedicar o seu cãozinho, o seu bichinho, às vezes eles passam uma coisa e não dá certo, e passa outra, e não dá certo, e passa outra, e não dá certo. E eu descobri um remédio, ele não é medicamento, ele é um outro produto, mas acaba com sarnia. E eu vou mostrar, provar pra vocês, como é certo. Desde que eu descobri esse remedinho, nunca mais eu precisei em veterinária. Se você estiver gostando desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, que sempre vocês terão novidades, estarão sempre recebendo vídeos em primeira mão com as novidades. Olha aqui, ó, essa cachorrinha arrepiada, feiosa, olha aqui, ó, é a mistura de pudo com sei lá quem, mas olha, a orelhinha dela aqui, ó, mostrar pra você, ó, como tá sem pelo, ó, teve saina. Olha aqui, ó, teve saina, ficou, deixa eu mostrar bem pertinho, ó, chega tá liso, ó, sem pelo. Olha a outra, orelhinha aqui, ó, sem pelo, tá? Porque ficou saimentinha e eu coloquei esse remédio aqui, ó, minha mãe chamava oleador, entendeu? É óleo de máquina. Só que esse oleador, óleo Singer, olha, óleo Singer, minha mãe chamava oleador. E ele tem uma mistura de querosene. Não sei se vocês sabem que pra lubrificar máquinas, qualquer máquina, é óleo com querosene. E esse óleo é com querosene. E você coloca, quando você coloca a primeira vez no local da saina, você já nota diferença no dia seguinte. Mas como eu sempre digo, não para por aí, não. Coloca pelo menos uns cinco dias pra sarar. Porque senão, quando vier uma outra infecção, vem mais resistente. E também você dá uma vitamina, dá algo pra... Porque quando dá essa saina, às vezes o bichinho tá com baixa imunidade. Às vezes por alguma debilidade na alimentação, alguma coisa, ou algum estresse, baixa imunidade igual no ser humano. Eu dei um complexo B, eu fazia bolinho de chuva, colocava comprimido dentro e dava pra ela, pra ela se fortalecer e ia passando esse remédio e sarou. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta alguma coisa aí. Ao menos me critica, né? Tchau, tchau!